É isso aí, criançada! Agora vocês vão ouvir o Batidão da Alimentação! Pra ficar fortão, tem que morrer bastante, com a capacidade mais dura! É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão A minha mãe já me falou que a beterraba é contra o sangue Se eu comer sem paz de mãe, eu vou ficar igual o Homem-Aranha E tem também a cenourinha, que tem muita vitamina E o tomate vermelhinho vem chegando de mansinho Sem balada, batatinha, que é gostosa e amarelinha E quando eu como a bombocão, vamos cantar o Batidão! É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão Vamos comer! Quero ver todo mundo comendo! Frutas e verduras! Vamos lá! E o Galen é meu amigo e veio aqui pra me falhar Que se eu comer e não deixar muito mais forte, eu vou ficar Vou ficar forte igual o Batidão, bem mais rápido, muito feliz É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão É o Batidão, bem mais verdura, eu vou ficar muito fortão É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão É o Batidão, Batidão, Batidão da Alimentação Comendo tupi mais verdura, eu vou ficar muito fortão Quero ver você também, viu? Vamos lá!